O vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Júnior. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Agradecer as palavras do vereador Teó do Aragão. Agradecer a presença de todos. E, antes de tudo, sentir falta e acho que a gente tem que citar primeiro a presença de Deus. Foram meses muito difíceis para todos. Os meses mais difíceis, talvez, da história, dos 185 anos da cidade, como foi dito anteriormente. Tivemos a pandemia que ainda não acabou, deixou marcas na nossa vida, aumentou os desafios. E, se há quatro anos e meio, quando começou essa gestão, há quatro anos atrás, nós tivemos um momento como esse. Naquela oportunidade, o Fábio não estava presente e eu cortei o bolo aqui com a dona Rosário. O exemplo vem disso. Desde então, a gente não celebrou esse momento. Mas que resgatemos esse momento de contemplar a nossa cidade. Utilizemos esse momento para nos unir, já que, diante da pandemia, os desafios só aumentaram. E, Luciana, nossa secretária de Cultura, que ainda não foi citada. Esse momento é momento de olhar ainda mais para a agricultura, para a indústria de comércio do Williams, para gerar emprego e renda para a nossa cidade. Já que a pandemia deixou entre outras sequelas a fome. O prefeito Fábio tem corrido atrás de soluções. Nós temos o restaurante popular, em homenagem ao saudoso agente antigo que está sendo construído. E, até o final do ano, né, Fábio? Vai estar entregue para ajudar um pouco a amenizar a fome. Mas, é missão nossa, de todos que fazemos o serviço público, dos vereadores, na qual eu saldo o meu amigo Mário Assunção, em nome de toda a Câmara, ajudar, como vocês têm ajudado bastante. Mas, agora, vão precisar ajudar ainda mais, porque o momento é ainda pior. Dos nossos secretários, dos nossos servidores, das forças policiais, e aí eu saldo o tiro de guerra, que aqui hoje também se faz presente, e ajuda de uma forma silenciosa, mas ajuda muito a nossa cidade. Que todos nós possamos nos unir para superar de vez essa pandemia. Acreditamos que o pior já passou, mas ainda não acabou. E, com esse espírito, agradecer a presença de todos e desejar um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do vereador professor Chiquinho, aqui conosco também, a gente agradece.